Sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universitários 4 Jogando com Navarra. No último episódio, nós conquistamos, de fato, os territórios ingleses. Inglaterra, de fato, não foi o suficiente para parar a progressão de Navarra aqui. E nesse episódio, galera, eu encontrei uma oportunidade que eu quero mostrar para vocês. Vem comigo. Galera, já vou pedir para vocês descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo que eu sei ficar para você. Vou te convidar também a participar lá do meu canal de programação. Vou deixar o link aqui na descrição, tem muito conteúdo sobre programação lá. Para quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, dou aula na universidade já tem algum tempo. E eu mexo com programação desde meus 12 anos de idade. Então, tem muito, muito, muito tempo mesmo que eu trabalhe com isso, tá, pessoal? E além disso, para você que, de fato, quer se tornar um programador profissional, quer se tornar um desenvolvedor de aplicações, cara, dá uma olhada nesse site, que esse aqui é o meu site, onde eu disponibilizo um curso que vai te levar do zero a profissional. É literalmente isso. Você vai passar por toda a teoria que você só encontraria em universidade. Você vai passar por todo aquele conhecimento técnico que o mercado busca, conhecimento sobre frameworks e coisas desse tipo. Eu vou te ensinar tudo isso e te deixar pronto para conquistar a sua primeira vaga, tá bom? Então, dá uma olhada lá, o curso está lá. Nesse momento, as inscrições para assuntos estão fechadas, tá bom? Mas lá tem uma lista de espera, se inscreve na lista de espera, que assim que as inscrições abrirem, eu já te envio e você vai ser o primeiro cara a ficar sabendo e poder aproveitar essa oportunidade. Eu sempre abro com vagas limitadas, não dá para atender todo mundo, infelizmente não dá, mas a gente está tentando, galera. Está tentando, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá. Legal! Dito tudo isso, galera, olha só qual que é a oportunidade que nós detectamos aqui. Se eu declarar guerra em Portugal, tá? Great Britain vem junto. E qual que é a importância de Great Britain vir junto? A gente acabou de chutar a bunda deles, galera. Eles estão bem enfraquecidos, tá? Nós já vimos que nosso poder militar, nosso poder naval, inclusive eles acabaram de pegar a Tec 12 também militar, olha só. Nosso poder naval, nosso poder militar, ele é superior ao de Great Britain, certo? Então, nós queremos, de fato, aproveitar essa oportunidade aqui, né? Chutar a bunda de Great Britain de novo. Why not? Vamos fazer isso, galera, tá? Vamos fazer isso. Antes, deixa eu gastar uma grana aqui, rapidão, porque senão depois eu vou esquecer. Vamos pegar esses negócios aqui de produção. Fica lá na Bahia também. Vamos colocar só para mim primeiro, inicialmente aqui. Depois a gente vê o restante. Barcelona, pega esses 0.10 aí também, tranquilo. Barracks, cara, Barracks a gente já vê. Tem algum ponto que é muito interessante. Araguai, talvez, não. Então, na Itabria, na Farroa... Ah, aqui tudo não. Tem algumas coisas aqui. Na real, tinha. Tinha sim. Deixa eu coordenar por isso aqui, que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui, pronto. Aqui a gente quer. Aqui. 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 Pronto. Estamos... Toda a grana que a gente tinha, né? Talvez eu nem devesse ter gasto tudo assim, mas tudo bem. São várias construções ali que vão aumentar muito a grana que a gente está fazendo. Isso aqui sempre é um efeito dominó, né, galera? Legal. Então, deixa... Vamos cuidar disso aqui, rapidão. Ah, é. Os rebeldes ali fizeram zoeira, a gente sabe. Esse cara aqui está indo para onde? Ah, eu estou. Vamos desfazer essa sede aqui, rapidão. Vamos cuidar daquilo ali, rapidão, também. Vamos desfazer essa sede aqui. Consolidante. Vamos desfazer essa sede aqui, rapidão. Desfazer essa sede. Vamos fazer sua região para cá. Tranquilo? Tranquilo. Vamos prestar atenção na movimentação desse cara aqui agora. Vamos prestar atenção na movimentação daquele cara. Então, fabricado. Ok, ok. Eu quero justamente construir esse painete aqui com você. Tem um pequeno detalhe ali que eu deveria ter mostrado para vocês, galera. Acabei não mostrando ainda, mas já mostro. Eu quero colocar você aqui, na real. E eu quero colocar meus navios. Cadê? What the hell? Os navios estão aqui. Um. Dois. Tá. Você é um três. Um mais quatro navios aqui. What the hell? A gente está perdendo tanto dinheiro. Poderia estar com essa briga aqui com essa briga aqui? Poderia. Eu estou indo para o Sun. Estou indo para cá. Exatamente nessa direção. Chegando lá no dia 12. Chegando no dia 11. Então, o momento de declarar guerra é esse aqui. O problema é ter que lidar com essa... Com esse cara aqui, velho. Chato. Vou fazer uma coisa aqui rapidão, galera. Vai ser necessário para a gente não perder o time. E você está suporte. Você está suporte. O caralho está agressivo, né? Legal. Além disso, você em algum momento vai chegar lá. Vai demorar? Vai. Em algum momento chega ali. Tá. Tranquilo. Então, a gente pode declarar essa guerra aqui. Como que nós queremos declarar essa guerra aqui, galera? É o seguinte. Tem essa galera de Portugal aqui que a gente tinha que dar um jeito. Esses 15 regimentos aqui estão quebrando minhas pernas. Para ser muito sensível. Ah, não vai dar ainda. Esses caras têm que subir ali. Está indo para onde? Não tem lugar nenhum ainda. Menos prestígio, ok. Ducatos para um de agressão. Pode ser. Agressão não vai fazer diferença para mim, então. Está de boa. E dinheiro sempre é bem-vindo. Está certo. Que cara chato, velho. Eu não quero lutar com ele em uma posição desvantajosa aqui. Seria bem ruim. Doomsday. Ok, ok. A galera aqui está sofrendo. Ok. Esses caras chegaram ali. Consolidante. Consolidante. É. Posicionados para lutar, nós estamos. O problema é essa fucking coisa aqui. Eu vou atrapalhar infinito. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver só uma coisa. Você ainda está para a costa de Britain. A costa de Britain, que é para cá. Para real, você está vindo para cá. Agora você está voltando para o The Channel. Que é aqui. E já está travado, né? Já está travado. Perfeito. Então, agora, esse é o momento perfeito de declarar guerra. Vamos declarar essa guerra aqui, galera? E essa guerra aqui... Oh, Castela Vem. Ah, eu não contava com Castela Vindo. Castela Vir é bem ruim. Mas vamos declarar aqui pelo colonialismo mesmo. Eu vou declarar aqui por Ilhéus, por exemplo. Declarar aqui por Ilhéus. E eu quero tomar o máximo possível de colônias desse cara. É isso que eu quero fazer. Então, vamos declarar essa guerra aqui. Vai dar trabalho? Vai, galera. Vai dar trabalho essa guerra aqui. Essa guerra aqui não é uma guerra trivial, não. Não é uma guerra trivial, não. Mas eu quero eliminar a Great Britain aqui rapidão dessa batalha. Não faz sentido a gente se manter em guerra aqui com a Great Britain por muito tempo. Então, eu quero eliminar ela bem rápido, é essa aqui. Se não me engano, ela está aqui, inclusive. Se não me engano, eu vou pegar esses soldados aqui rapidão. Soldados pegos com sucesso. Vamos vir aqui para Londres. Vamos vir para cá? Aqui, é. E aqui eu quero clicar aqui. Para eliminar aquilo ali. Rapidex. Que toda a galera já está aqui, né? Vamos lutar aqui, gente. Vem comigo. Vem comigo, depois eu te explico. Ok. Ok. Legal. Vamos caçar essa galera aqui. Ok. Estão indo. Aqui, como é que está? Está caindo. Está quebrando. Vai forçar uma batalha ali e tal. Great Britain, eu batalha. Não contava com esses 29 caras de Great Britain ali, para ser muito sincero. Então, realmente eu tenho que tirar ele rapidão da guerra. Então, vai dar ruim. Vai dar bem ruim. Vai dar bem ruim, diga-se de passagem. Bem importante eu tirar esses caras da guerra aqui. Eu, basicamente, quero fazer esses caras continuarem andando. Quanto faz. Eu esqueci de olhar se eu conseguiria clicar aqui, mas não conseguiria, ok? Tudo ali é importante, eu sempre esqueço, galera. 28% seria muito bom, cara, isso. Great Britain, Jamaica, menos 3 de unrest ou 50% de administrativos. Olha a church lá, não dá nada. Vamos continuar convertendo coisas aqui e eu posso ir para um debate. Tem 8 seats agora. Deixa eu escolher aqui o que dá para fazer no debate, galera. Eu, provavelmente, deveria mudar meu estilo de governo. Já não está sustentável, já não está valendo a pena manter, não. Complicado. Tem um cara de missionário strength aqui, que é 25% mais barato. Não adianta. 5% só não ajuda. Financial construction claim. Seinos recovery e moral. Lightship efficiency, privateer. Final de 45% de tradição, realmente não me ajuda. E lend maintenance, pode ser. Ungearm tradition, pode ser. 3 montes diplomáticos, pode ser. 3 administrativos, pode ser. 8 de autodomínio valente, eu não gosto. Um pouquinho de inflação, pode ser. Um pouquinho de hour exalt, pode ser. Isso aqui não rola. 2 de influência, pode ser. Perfeito. Então, passou. A gente ganhou aí uns benefícios. Deu maravilhoso que isso aqui cai. Isso, 28%. Não, obviamente não. Aqui, bem importante. Mas muito importante a gente brigar o defensive edict. Bem importante. Bem importante. E torcer muito pra isso aqui não cair. Torcer muito pra isso aqui não cair primeiro que aquilo lá. Senão, eu posso me complicar muito. Mas muito mesmo. O cara correu daqui por algum motivo, pra entender. Vai entender. Vou desfazer essa sede aqui. Ali ainda não aconteceu, obviamente. Mas pelo menos eu parei um pouquinho a sede dele aqui. Então, isso me ajuda. Ok, sede desfeita. Isso aqui. Isso aqui pode dar ruim, né? Entendendo o que vocês estão fazendo aí. Estou entendendo o que você está fazendo ali, cara. Caiu? Ainda não. Você está vindo pra cá. Vamos seguir você. 71%. Meu Deus do céu. Ai, ai. Adoro. Isso aqui é pra Cajés. Ufa. Achei que era... Achei que era... Portugal. Velho, a gente precisa derrubar aquilo ali. 81%. Calma. Calma. Ok. Thank you. Pronto. Great Britain, grana e war rap. É a única coisa que eu quero. Mas ele não se entrega. Vamos começar a brincar aqui. Primeiro, aqui. Não esqueci. Oh, fuck sake. Isso aqui ficou para Portugal. Perder a capital é bem ruim. Tá. Eu tenho uma ideia. Eu acho que é o seguinte. Vamos tentar gerar o máximo de... De coisa aqui para ele. Eu acho que ele se entrega. Se a gente está fazendo isso aqui. Fizendo. Ok. Tranquilo. Ótimo. Maravilhoso. Preciso vir para cá. Atirar por ali. Realmente vai ficar ruim. Matei o negócio com canhão, velho. Quero gerar o máximo de... Um horizontal para esse cara aqui. E provavelmente ele se entrega. Se a gente fizer isso. Provavelmente ele se entrega. Olha o que que rolou. Olha o fuck sake. Esse cara fez um regimento. Pode ir para. Vamos pegar aquilo ali mesmo. Tomar cuidado com essa... Essa rebelião ali. A rebelião ali pode causar estrago. E tudo que eu não quero é estrago nesse momento. Deixa eu ver. Ok. Ele já se entrega. E é basicamente isso que eu quero. Poderia pegar essa província aqui? Poderia. Vale a pena? Não acho que vale. Basicamente o que eu quero é literalmente tirar esses caras. E eu ainda vou ganhar muito dinheiro em relação a isso. Tá certo? Então tá ótimo. Tchau. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Ficou sem coisa. Todo mundo vem pra cá. E tá ótimo. E agora, né? Agora é só passear. Porque eu preciso muito tirar isso aqui. Preciso muito tirar isso aqui. Muito mesmo. Vou colocar todo mundo em Seismold agora. Todo mundo Seismold. Ó, vai. Terminamos a Jamaica. E como o quê? Nós fizemos aquilo ali. Então, ganhamos alguns bônus ali, né? Falta Bunny agora, certo? É o único lugar aqui que falta, né? Exato. Vamos andar pra cá. Vamos mandar Andaluzia Minority. Pode ser. Só vai. Perfeito, ok. Tá ótimo. Você, venha pra cá. De alguma forma, você consegue chegar lá. Tá ótimo. Minha galera tá chegando aqui. Deixa eles virem. A guerra foi por Ilhéus, né? Então, eu tenho que controlar Ilhéus aqui, de alguma forma. Nossa, velho. Isso aqui vai demorar. Eu tenho que vir direto para Ilhéus. Vou vir pra cá. E, aparentemente, o Fábio, ele se estirpou ali, né? Ele arrebentou o exército dele, de alguma forma. Não sei se o Fábio se queira. O Paferreira, ele tá de boa ali. Falando, ah, comigo? Não tinha entendido isso. Tem algum líder melhor? Cara, vem pra cá, né? Melhor. Tá zoando. Já tá de paz com a Tunisia. Acabou. Tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos converter isso aqui rapidão. Ah. Junta vocês e venham. Pra cá. Vocês também venham pra cá. E daí venha bloquear essa região aqui. Tem muita zoeira acontecendo aqui. Tentando retomar minha capital. Deve estar me gerando muito o Horizonte, no diga de passagem. Certo? Isso. Deixa eu invadir. Deixa eu ver quanto de o Horizonte que isso tá me gerando. Muito. Muito mesmo. Deixa eu ver uma coisa. Ah, Nápoles. O cara já tá com 63 anos. Ainda tem isso, né? Preciso terminar essa guerra aqui. Deixa a galera chegar. A galera tá chegando. Chegou. Perfeito. Vocês vêm aqui pra Lisboa. Tranquilo, Ex, né, galera? Tranquilo, Ex. Guerra sossegada. Ganhamos grana. Que maravilhoso. Ok. A galera aqui foi tirada com sucesso. Chifre consolidado pra vocês. Pusão pra cá, por favor. Beleza. Vou espalhar todo mundo aqui pra não ter mais zoeira. Um desses caras pode vir pra cá. Perfeito. Seja que finalmente foi tirada. Deixa eu tirar essa aqui agora. E daí já já a gente faz siege aqui também. Certo? Ótimo. Putz, tem aquela siege ali embaixo. O que que rolou? Siege de Santa Fé já rolou. Ok. Legal. Deixa eu vir pra cá. Up 10. Eu vim pra cá. Vou tirar isso aqui. Finalmente, meus minions serviram pra alguma coisa, né? Beleza. Você se junta aqui. Você se junta aqui e bota. Legal. Então, controlada a guerra, né? Controlada a guerra. Controlada a guerra. O que que rolou? Morreu? Não, ainda não. O cara ali é o cara mais infinito do universo. Já tá se intrigando aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Adoraria pegar isso aqui de volta. Pra evitar qualquer coisa aqui. Seja Lisboa, aconteceu. Vamos lá pro Wargoal agora. Aí depois a gente vem pra capital. É isso. Wargoal e capital. Wargoal e capital. Talvez as duas coisas. Se eu perder esses mercenários ali, eu não vou ficar bravo, não. Curador tá pronto aqui. Parado, sem fazer nada. Vai fazer alguma coisa. Cara, eu me lembro que tinha algum monumento aqui que a gente queria trabalhar com ele, né? Deixa eu ver. Porque eu deveria estar investindo em construções. Falando em investir em construções, eu gostaria... Poderia dar uma segurada nesses pontos aqui e tentar no próximo. Ah, pra quantos anos você tem, cara? 70. Ou seja, o ponto é esse, né? 35, 40, já vai 70. Dá pra investir mais 30 pontos, que seria metade do que ele tem. Ainda é uma chance muito baixa, né? É. Vamos esperar essa passar, galera. Essa não deu. Vamos esperar essa passar. Hum... Castela... Tá toda arrebentada, ok? Quero eu pegar alguma coisa de castela. Vamos ver. O que é tudo daqui? Essas províncias aqui podem ser interessantes. Essas aqui também. Tem algum centro importante de comércio que a gente ainda não tenha pego? Realmente Toledo, né? Realmente seria por goods produced aqui. Pegrão, não interessa muito. Aqui tem um monumento. Aqui em Madrid. Madrid seria bem interessante de ter, mas seria bem caro, tá vendo? Então, acho que de castela, pra ser muito sincero, é melhor pegar grana e War Reparations. É o melhor a se pegar aqui nesse caso. Grana e War Reparations, talvez... Straight Power? Grana e War Reparations... Grana e War Reparations, só. Porque eu também não quero demorar muito a atacar esse cara de novo. Grana e War Reparations. Thank you. Ótimo. Todos vocês iam pra cá. Vamos ir pra Sevilha. E tá ótimo, né? O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio agora, galera. E no próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha. Nós arrebentamos demais a Great Britain agora, cara. Great Britain realmente foi destroçada agora, cara. Mas é isso. Mais pra ter vocês comigo. Um abraço no ar e até a próxima. Tchau, tchau.